Um importante primeiro passo, tenho que agradecer a minha equipe pelo excelente carro, Gabriel pela excelente performance, só mostra que a minha escolha foi acertada, espero realmente que a gente tenha um ano maravilhoso, que a gente possa trilhar os caminhos do bicampeonato, mas é só a primeira etapa, temos ainda 11, muita coisa para correr, muita coisa para evoluir, não só da gente, de todos os concorrentes, são caras que jogam muito duro, mas a gente não vai deixar barato, vamos tentar esse B com certeza e começamos literalmente com o pé direito. Sempre a gente sabe que tem a responsabilidade de estar guiando o carro campeão, o carro que fez a pole, o carro que ganhou a primeira corrida, fiquei bem tranquilo na largada, sabia que o ritmo do carro era muito bom, então fui conservador porque sabia que durante a prova tinha carro e confiança para atacar os adversários. Está prontíssimo e estava merecendo essa chance, honrou muito bem, espero que na próxima a gente esteja batendo roda como concorrente. E aí